No Paquistão, o homem acusado de matar a própria irmã, a estrela das redes sociais Kand el Balok, foi esta quarta-feira presente a tribunal. Entretanto, as autoridades do país proibiram os pais dos dois jovens de perdoarem legalmente o filho. A prática de perdoar é um argumento legal comum, usado para tornar muitos crimes de honra impunos no Paquistão. A lei paquistanesa permite a prática islâmica, conhecida como diyat, ou dinheiro de sangue, que concede o perdão em troca de dinheiro, ou seja, é uma forma de escapar à justiça. Mas o Estado, de acordo com um artigo do Código Penal Paquistanês, pode proibir o diyat em casos específicos como este. Recorde-se que Kand el Balok morreu estrangulada pelo irmão no sábado passado, Mohamed Oazin, confessou o crime perante as autoridades. Outros dois homens estão a ser investigados por suposta colaboração com o acusado. Nas ruas de Islamabad foram organizadas manifestações contra os chamados crimes de honra, que ocorrem com muita frequência no Paquistão. Jagi, jagi! Ores, areia! Jagi, jagi! Ores, jagi! Jagi, jagi!